Vou apresentar para vocês o Bruno Henrique, que é coordenador de trade marketing da TNT, estreando como nós estamos estreando aqui na Avenida Paulista, certo Bruninho? Tudo bem? Tudo ótimo, é uma satisfação muito grande para nós estarmos pela primeira vez nesse apoio junto à Prefeitura com a TNT, Energy Drink, Taipava e o nosso lançamento recente, a Vodka Blue Spirit. A Vodka Blue Spirit é um lançamento? É, é um lançamento, nós iniciamos o trabalho com ela há um mês e meio exatamente, que é a Vodka Blue Spirit e a Blue Spirit Ice, são nossos dois lançamentos da empresa, nós estamos trazendo também para a parada. Olha lá, a gente tem uma parceria muito grande com a Blue Space, que é a do seu Vitor, a gente tem uma parceria com ele, na qual a gente trabalha com o Itaipava, a TNT, e a gente faz algumas ações com algumas casas aqui em São Paulo, que é no caso a The Week, a gente está fazendo algumas ações com o TNT, com a nossa Vodka Blue Spirit, então a gente está no segmento, a gente conhece esse mercado, a gente sabe que é um consumidor muito forte.